Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Wallace e sejam bem-vindos ao canal Android Games BR Hoje eu lhes trago o jogo Darkenlight Esse jogo novo aqui que é de PC, agora está disponível na plataforma mobile E esse game aqui galera, é um jogo de mundo aberto, totalmente aberto mesmo Onde você vai poder ter montarias, vai poder voar em dragões, tem dinossauros, tem magia, é um jogo todo mágico galera Vocês vão gostar muito desse game aqui Tecnicamente é um mundo totalmente mágico, é um mundo da fantasia Nesse jogo aqui vocês vão ter de tudo, tudo mesmo E vocês vão poder explorar o mapa todinho, que é um jogo de mundo aberto, bem grande mesmo galera E lembrando aí galera, que eu vou deixar o link aí na descrição para vocês estarem baixando o game Vou estar deixando também um link para vocês fazerem a conta no Bilibili, é muito simples mesmo Eu também segui, no caso o link é de um canal né, que ele ensina como que você faz a conta no Bilibili Mas é muito fácil, eu fiz, rápido Vou estar disponibilizando para vocês aí o link E é isso aí galera, não se esqueçam de estar compartilhando meus vídeos Dando aquele like aí, ativando as notificações, se inscrevam no meu canal E é isso aí galera, para vocês ficarem por dentro de todos os jogos aí E 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 aí